Salve, salve rapaziada, Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, Rimasulo HD aqui. Uou, 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 uou Uou, 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 u Nesse carro! Nesse carro! Nesse carro! Nesse carro! Cê se acha muito tipo relâmpago Marquinhos nesse combate? Eu que salvei o mundo, mano, me chame de Marte. Então, pode voltar pra merda do chamar depois do duete com aquele carro que te olha e fala mate. Não, me atravessa cê tá na copa pistão, mas sabe isso aí não é segredo. Que aqui no pistão você não tá fazendo falta, mas só sente falta no pistão quando se trata do brinquedo. Não dá não! Caiu para o baile, mas caiu com os irmão Enquanto ele tava se achando tal de fodão Com o fuzil dos outros tirando um potinho e postando uma mão, hein? Cê não aguenta cê pode vingar Por que você pegou seu carro pra me marcar? Cê pode tá de cá, verão Que o moleque de golsinho sem placa vai te dar fuga no chão, hein? Então é melhor cê voltar, ensino pra cê Pois você é muito fraco, seu rap repete Cê pode vim até de McLaren nós te dar fuga de mobilete Uouuuu! Faz um macete mano porque desse jeito pra mim é fácil demais Então não vai adiantar É porque esse cara chegou piando se achando nessa linha Pelo jeito tá meio complicado tá se achando Fez um macete da quinta estrelinha Sei que da estrelinha eu já sou procurado Enquanto você curva que é bala pra todo lado Cê é foda ou vamos ver se cê banca Já que cê curte carro eu vou te botar pra dar rolê de mão branca É, eu vou Não sabe cê vai vacilão Não vai adiantar aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina Eu vou dar um rolê de mão branca Não fique mamon nas assassinas Sem mamon nas assassinas A rima é louca Minha mão branca vai descer 10 segurança de touca Então é tudo no seu bem Tem daqueles que cê não vê a face E não sabe quem é ninguém Só que cê vai descer de vão Não adianta mano porque você falou de vão Você é meu fã Sabe por que sua filosofia é vã? Eu desço mais rápido e passo ganhando de rolimã Ei! Se rolimã te afunda Do tipo que perde o controle no meio da ladeira e sempre rala a funda Então! Cara, o fim é esquete Nós de skate e ele de patinete Ei! Hã! Quarenta e cinco nera pra eu tá aqui Rimo nos noventa Vê se aguenta pra contar história Num tem MC Que escutou os noventa segundo e perdeu Não chama a escolta Porque se rimar comigo aqui não tem vã de volta Domino todas as suas áreas com calma Pensa um pouco amigo Pois acho que na rima você tá louco e abrigo Cê precisa pois cê corre perigo Não importa onde mano eu me mantenho firme e sigo Então! É difícil tão responder Quando alguém faz um freestyle tão ruim igual você Sem desconex e sem nex Temendo a morte Não suporto freestyle a batalha força suporte Então! Eu gostaria muito mais que isso Cê pensa Que a parada é mais sinistra mano Cê só ostenta Eu não fico a ver navios Mano aprende Eu sou um navio pesqueiro Cê é o meme O melhor eu achei Isso é na minha frente Uoooooo Tô mano? Onde ele está aqui? MC Dudu Mata esse cara no Trump geral, geral, um pra cima Vem! Mata esse cara no Trump Mata esse cara no Trump Mata esse cara no Trump Ei! Ei! Eu não vejo a sola do seu pé, prefiro gravar meu tempo lá no sala de estapo Você falou que a partida é solo, quando barulha a campanha faz campanha pra ganhar Pois contra mim não dá, se rende então pode crer Você tá com cuturno, eu contorno acido a sua pisa em cima de você Não, com policiais é melhor não escutar a voz dos demais Pelos emissos que falaram pra caralho, nunca me abalaram Falharam no meio da rima e não foram capazes Então seja mais eficaz, como a rima assim do desmaiar é igual gás Mas é igual da cozinha que você deixa aberto Aqui é igual do Hitler, então mano fica bem esperto Já um botão nêmesis no chão, mas agora é o tombo Pois os fichos que acabaram, entraram em depressão e comeram até ficar redondo Não falei do Afonso, nunca citei nome, nunca citei cone Mas adianta, pois seu bagulho é caguebujim Eu tô no meio da anel e você é só uma anta Cego, perdeu o seu campo de visão, mas meu campo de visão é muito bem mais aberto Pois quando eu abro em campo de visão, brincando com que eu tive esse cego Mano me chamaram de Bebeto Vou te espancar, te botar lá pro sul Melhor sabe que esse cara é babaca Já que 90 é bom pra caralho Esse MC que é só minha cópia, nunca me deu trabalho Sai daqui sujeito esperto Do 90, babu meu que tá mais perto Tá bom, babau do 90 é fácil Você é cobrado certo e eu não falo de papo Realmente babau do 90 é bem mais fácil, pode pá Porque você cola em todas, mas nunca te vi ganhar Então, primeiro cala a boca, rapá Uma coisa é elogiar, outra coisa é saco puxar Não, colar em todas e ganhar Então, se eu colar ganhar, você vai querer babar Ele nem viu contexto Essa é uma escola que não ensinou interpretação de texto Mas sabe que é uma bosta É tipo aquelas provas que ele não sabia marcar a resposta Só que na prova que eu passei O aluno acertou e eu colei Só que é assim na escola que eu faço Mas é porque passar na escola, na vida é mais fácil É porque é muito mais fácil a divisão Eu era o que fazia bagunça, tirava 10 mil do fundão Então, você tem que aprender Sou um péssimo exemplo Sendo um bom exemplo, não sendo você Baixa que o Dudu é novo Pra você dou uma papá Porque esse menino aqui é criancinha Fazendo o freestyle, olha só, manda e a dancinha Mas vim parar a dançar no combate Pode fazer dancinha, daqui a pouco vai querer imitar o cavate Se pisa, esse menino aqui é chamocato Vai quer dançar, mas comigo não é assim Não imita o cavate, mas sabe que eu sempre sufro em cima do beat Você que tá imitando o cavate, tá fora da roda, pois tá cheio de tique Olha como é que isso foi engraçado Eu não consegui, olha o pesado meu, olha errado Tá engraçado, pode ser aí, mano Eu só quero ver a resposta, por enquanto eu tô completando Tá bom, só que a ideia é louca Não sou o cavate, mas tá fedendo Por favor, fecha sua boca Maneiro pode pá, quem nasceu pra sucar, nunca vim te se encontrar Entendi, entendi, mas agora eu vou te ensinar Só faltou um pouquinho de contexto na hora de rimar Mas isso nem conta muito, meu amigo É que fecha a boca, cavate, ah tá Ainda não achei o sentido Antes desse seu povo pisar na minha região E pra louca, você não tem pelo E a região que eu falo é a do seu cerebelo Os índios peludos não enfrentavam a bactéria Entendeu a merda que essa porra já era Volto ao fundo do Espírito Santo pode pá Não era religião, modo de vida que trouxe pra te ensinar É pra te alienar E se pregaram na cruz Não importa se acredita em Tupão ou em Jesus Não, isso que não é postura de MC Carnaval acabou, o Dudu não samba aqui Não sei se você é da minha tribo Ou não cumpre o CDV Bloco 7 é DV Tribo Eu não sou samba aqui Ensino pro C Minha história é irmã deira Eu sou maculelê O pior da sua história Acabo com sua tribo e você vai virar escória Não vira escória Pois minha tribo vive com calma Acaba com a minha tribo Eu carrego ela na minha alma Difícil vai ser você acabar Sem essa de Cristo branco Tô vivo com os meus orixás Olha que eu nem acredito em céu Pode pá Eu sou o espírito dentro de um cemitério E eu não vim pra te pegar Então, e agora pode pá Meu aliado Toma um chá de Santo Daime Que serveu o Dudu do lado Não, isso não é que Pois isso não é África Sem partilha da África Não sei se você entendeu Esse povo quer seu, fique pra lá Pois isso é que é sorte Na última batalha Você falou que a França ficava no norte Mas isso não é verdade Aliado Não fica no norte Você que fica no caso desnorteado Não fico desnorteado Explico, Padu Não sou Nicolás Walter Mas do mapa atiro o sul Enquanto atiro para o alto Pode pá Minha tribo vai primeira a chegar África é meu lar Terra mãe, pode pá Volta com sua cultura Exportação e sua escravidão pra lá Então você tem que aprender Primeiro a universidade E o primeiro povo a aprender a ler Você não passa de um, babaca Primeiro Nicolás Walter Não tirou o sul do mapa Botou ele no mapa Você que se confundiu É porque aposto que a decorada sua fugiu É porque você não fugiu, idiota Mas sabe que agora ele não aguentou na resposta Não entendo a referência Afinal, é o tipo de MC que não acompanha o que aconteceu no nacional Não, não acompanha o que aconteceu no nacional Não entendo a referência Rimo sem referencial Metáfora pré-decorada Não tenho referência Referencial, sua mente parada Então é referência pro MC que é referência Antes de você aparecer aqui há dois meses com suas demências Então cala sua mão e se joelha Fala mal do Dudu Mas eu sou o MC que sem se espelho Não, não passa de um vagabundo Apareci com minha demência Fique-meça e dominei o mundo Não, não passa de um vagabundo Não, não passa de um vagabundo E não venha a ver eficiência Nesse caso excluir Não é questão de demência Eu te ensino na rima Dudu já nasceu autista Minha rima tá sempre em cima Então, não passa de um vagabundo É tipo o Sense8 Meu freestyle vem de outro mundo Não, você não me alcança pouco e pouco Você não é o autista É o baixista do Calypso Por isso não consegue entender Porque o meu samba é muito rap Ele é aqui pra se compreender Pode jogar esse samba chefe Sabe que o freestyle do Dudu prega Fazendo uma geração Escutar tecnobrega Não é que eu não me alcança Eu sou o Charmã Meia noite lobisomem Quando a lua me traiu Perú no que meceu Meu inimigo arranjou o problema Por força de Zeus Dominando mais isso a vitória de Atena Cê vê nem Hércules Seu mero semideus E perdeu pra qualquer um Meu metáfora É por isso que você nunca Vai lançar Senta sempre na mesfice Cuidado por onde pisa Jão No caminho tem espir Você tem o calponhar de Aquiles É tua melhor ser não ser burro Eu sou binotar O binotouro Eu venho de frente do burro Burro Pode vir que eu sou muro na frente E cê não vai pichar nem com a bosta Essa nemente Ele só não sai do canetão Por isso que esse cara não é bom Em cima do beat Você pode estar de canetão matia Eu resolvo todos os meus problemas Em cima da beat Beat Sabe como encaixa Passaram na faixa Eu vou te ensinar Eu falei de faixa em faixa Mas de pé é espessa E de faixa em faixa Sabe o meu bom em faixa Volta lá pro tempo Que você não é bom Nem se usa o tom Tu não alcança o tom Que esse MC Nunca fez o som Eu sou um jovem prodigio Todo mundo acabou E a outra Acha que sabe rimar Mas cê faz ser embalsado É porque eu vim na batalha Só para te mandar um recado Cê é um menino projeito Se muda Mas o forré é que tá inspirado Isso é ataque E eu aprendi a contar MC que é muito fraco Por isso aqui também é um bote Se apontar Cê acha que é verdade Mas na verdade cê não passa de um moleque A contagem de matemática Não cumpri na quebra da EAC Eu vim em todo o país E o continente Me chamaram de TV Ótimo Força Eu falo que era MC Acho que isso aqui tá mais Desse modo Cê se perdeu Ou copilou Por isso o Dudu te representou Quisera ser ruim Dação do próximo Nascer do sol Onde cê não brilhou Ei O caminho que cê não trilhou É Para você voltar Por isso eu sigo na sombra Enquanto o Zé Há na pedão é brilhar Eu não falei de estrelativar Que puxou esse assunto Foi você O cê é tão ruim Que ele tem que puxar o assunto Pra falar que foi eu Puxei só pra ele responder Há Deixa eu começar Pra acabar com esse fusão Cê fala que eu não sou MC MC Mentir coração Isso daqui que eu sou Por isso cê não vai passar Mesmo de um fusão Eu sou mentir coração Cê é um pela saco Divina ilusão Eu vivo da ilusão É Por isso que eu proponho A minha terra do Luque É a terra da Zaria Eu vivo no mundo do sonho E história merece voltar Que agora mano em Barça Pode voar o teste de Terpã Na minha terra de sonho Aonde não passa Essa ideia putina Dudu Acho que cê se perdeu Se eu malaguei Se teu sonho invade Seu sonho não pulgo Na quebrada é Morpheu Quero ver você me parando Se liga porque você é um babaca Não invade seu sonho Sou mais avançado E criei com as asas Cê pode ser um princípio Que é puro E se eu quebro na rima Eu tô me ferindo Pro da adrenalina E todo meu sonho Só fico em morfina Se eu fico em volta Dez dias mais pesado Mudando seu